Fala aí que comentário aí, eu acabei de guidão. Sim, dois mil tipos de cerveja nesse bar, a gente descobriu no guia que o João Vitor trouxe. Legal, mas tá fazendo uma bandinha mais ou menos. Parece que hoje o microfone tá aberto e agora a gente tem uma galera diferente que fazia o som. Dá uma filmada pra falar na filmada. Olha que louco, cheio de galera. As mesas são barrigas, barrigas de jogo. This is Rock Soul, baby! There I am, My hair is so happy, I justили my hair.